Bem-vindos de volta ao jQuery UI, ok? E vamos então avançar, neste caso, para ver aqui um efeito muito interessante que é o Blind. Blind significa cego, ok? Cego, neste caso, significa tornar invisível. No entanto, nós já vimos quase na prática como é que nós podemos, por exemplo, tornar invisível aqui este elemento. Simplesmente fazendo o seguinte, vamos aqui criar novamente a implementação do click. Eu depois irei deixar ficar para outros vídeos, mas aqui nestes primeiros de jQuery UI eu vou voltar a repetir. E, portanto, vamos fazer aqui o click. Dentro do click vamos ter, então, a execução da função anónima, function. E nesta função anónima é que vai acontecer, então, o milagre do Blind. E então vamos chamar aqui o nosso teste, que é o nosso div que está a ser afetado pelos efeitos, ok? Que é este div que aqui está. E agora vamos passar aqui, por exemplo, o toggle. Ora, já vimos aqui o toggle a funcionar no jQuery normal. E o que simplesmente faz é isto, ele ativa ou desativa a visualização do elemento, ok? Muito bem. No entanto, nós podemos utilizar aqui dentro, por exemplo, expressões como Blind. E reparem o que é que vai acontecer. Enquanto aqui na versão anterior eu tenho ver e esconder ou mostrar, eu vou agora refrescar a minha página e reparem o que é que acontece. Ele automaticamente faz o efeito do slide up, ok? Slide up, slide down. Ora, muito interessante. Até aqui nada de novo. O que vem de novo é agora aquilo que eu vou mostrar a seguir, que é a possibilidade, vamos ver aqui, por exemplo, imaginem que eu queria, em vez do blind fazer, o efeito do blind fazer o efeito de baixo para cima e de cima para baixo, eu quero que ele faça o efeito de cima para baixo imediatamente. Então eu aqui posso definir, por defeito o efeito do blind, o efeito do blind tem uma direção que por defeito é a direção up, daí ele fazer esta execução. Reparem, quando eu clico em executar ele esconde de baixo para cima. Ora, então eu posso alterar a direção fazendo o seguinte, colocando aqui uma vírgula, e depois abrindo e fechando chavetas e colocando direction, ok? E dois pontos, e agora vou especificar um valor, e neste caso se eu colocar aqui down, o que vai acontecer é isto, reparem, como o meu div é fechado para baixo. Ora, existem genericamente seis valores que nós podemos utilizar. O up, que é o valor por defeito, o down, que é um outro valor, left, right, vertical e horizontal, ok? Vamos ver aqui o vertical, e portanto neste caso temos aqui na vertical, ok? Vamos colocar aqui o horizontal, e reparem o que é que acontece. Cá está, ele abrir e fechar, e agora temos aqui o mesmo efeito, se nós colocarmos o up ou o left, vamos colocar o right, e neste caso ele vai fechar daqui para ali, reparem, e vai abrir exatamente no sentido inverso. E portanto nós temos a possibilidade de controlar assim desta forma, com o blind, controlar de que forma é que o nosso slide é executado. Evidentemente que podemos ainda adicionar aqui a velocidade do efeito, ok? E penso eu que será aqui, vamos colocar 200, ok? Vírgula, ou então será no fim. Vamos verificar, ok? Executar. Ele está aqui bastante rápido. Vamos colocar aqui 2000, para ver se o efeito está a ser executado corretamente, ok? E cá vai ele a ser executado de uma forma bastante mais lenta. Portanto, nós podemos colocar aqui então a duração do efeito, aqui a direção, que por defeito é up, nós podemos defini-la, nunca esquecendo que terá que ser com as chavetas, e depois no final, e isto é válido praticamente para todos os efeitos, temos uma função de callback, que é a tal função que nós podemos executar quando a animação termina. Neste caso, function. Vamos colocar o velhinho alert. Terminou. Vamos então testar, e reparem o que é que vai acontecer, executar, e, ops, não funcionou aqui, o alert terminou. Provavelmente eu terei aqui qualquer coisa mal escrita, não há problema nenhum, mas de qualquer das formas fica aqui a informação, que nós podemos então ter, no fim, sempre uma função callback, ok? Que nos permite então determinar que o efeito foi executado. Neste caso não funcionou, por algum motivo especial, mas também não era muito importante. Neste caso fica aqui então a informação de como funciona o blind.